E voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4, galera. Galera, é o seguinte, vocês estão vendo ali, The Young Dragon Obeys the Goddess Fell into Pandemonium. Essa é uma missão do Randan, que eu esqueci de fazer, galera. É uma missão difícil, que acho que a nossa vida não recupera. Vamos fazer ela na dificuldade alta, então, ver como é que é. E eu acredito que o Randan tem a pequena chance de aparecer. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu peguei uns personagens bem fortes pra fazer essa missão. Ela parece que tá no nível Pandemonium. E vamos lá, mano. Tô com medo de dar merda, galera. Vambora. Eu nem sei como que eu faço pra ver se tá no Pandemonium. Acho que os inimigos não morrerem rápido mostra que ela tá no Pandemonium. Vambora. Não sei se a gente usa uma game... Vamos usar um especial. Pronto, matamos o fantasma aqui. Galera, quem estiver chegando no vídeo, tá? Se possível, meter aquele likezão e comentar. Deixar sempre um comentário no vídeo ajuda. Nossa, a Genkidama não matou quem tava fora, mano. Droga de Genkidama. Vamos subir. Pra outro lugar, baby. Vamos subir. Onde quer que você vá? Que o diabo te carregue? Simbora. Tome. Tome. Os inimigos não tão morrendo. Eu vou usar um especialzão aqui. Especialzão. Meu Deus do céu, ela morreu. Nossa, olha o dano que eu tomei, mano. Cara, eu acho que a vida não regenera nesse modo aqui, né? Nesse modo Pandemonium aqui, provavelmente a vida da gente não regenera. Acho que é essa a dificuldade aqui. Parece que tem um demônio ali na frente. Parece que o Handan tá na missão. Ele tá aqui. Ele tá aqui, mano. Será que ele é muito forte? Eu tenho medo desse bicho, mano. Metade da vida. Vou me transformar. Eu vou atrás dele? Tira a cinemática. Dos deuses brigando. Vai tomar especialzão. Morreu. Boa, matamos o Handan, galera. Eu poderia encerrar a missão agora, mas se a gente matar esse Zeng Bao, que é esse personagem aqui... A gente ganha um objetivo. A gente ganha um objetivo. Morreu. Não acredito nisso. Vai tomar um especialzão. Boa, morreu. Completamos um objetivo que era matar ele. A gente não tinha completado da outra vez que a gente fez a missão. Inscreva-se. Esse é o jogo. A gente não podia encerrar. A gente não tinha matado o Handan no começo. A gente estaria apanhando pra caralho aqui. O que é isso? Nossa senhora Dá vontade de morrer galera quando a dificuldade é difícil Dá vontade não, dá medo Era pra eu tá derrotando o Zaoyun Transformado Pô, derrotamos o Zaoyun A música chega a dar uma travadinha mano Especialzão Genkidama Não morreu o fantasma mano O Randan apareceu de novo Mano o Randan apareceu de novo Especialzão, especialzão Por isso que a missão não acabou Não derrotamos a Atena ainda A gente tem que derrotar ela pra missão acabar Senão os inimigos vão matar o nosso líder lá do outro lado Acabou Caramba conseguimos Cara, a gente derrotou o Randan Será que a gente libera ele? Quantas vezes será que a gente tem que liberar Derrotar ele pra liberar no modo pandemônio? Não foi tão difícil não essa missão O único problema é que a gente não recupera a vida né Vamos lá, ranking S no modo pandemônio Ganhamos umas arminhas aqui Tá, e aí? E aí jogo? Uai, acabou? Uai, acabou Pensei que a gente fosse liberar o Randan Boa Acabou aqui né Vamos fazer uma missão da história então A defesa de Honody Vambora Botar os personagens que precisa aqui Vamos só dar uma upada no personagem aqui Que é esse terceiro aqui O resto não precisa upar não Pronto, nível 20 Acabou Esse personagem é muito topzera mano Quem jogou com ele no Warriors Orochi 3 Vai lembrar dele Ele é extremamente rápido Ina Vamos pegar a técnica com ela Que é o que ela vai fazer Ela vai usar magiazinha Beleza, vamos ver as armas que tem pra equipar neles 21, 25 Acho que já tem arma boa já equipada Eu dei uma jogada com dois deles Vamos embora galera The defense of Honody Tá todo mundo aqui GG Passa, passa, passa Pula, 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 pula Só vai mano Faz a missão rapidão Nem sei quais objetivos tem pra fazer Deixa eu dar uma olhada aqui Derrotar a Mitsunari Ishida em 15 minutos Blá, 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 blá Vambora Deixa eu aumentar um pouquinho a música Pronto Esse personagem é muito legal O Chosokabe Ele toca um instrumento A principal Tempo Basta Não Vamos ver Muito bem Pronto Vamos ver Quatro Bem Vamos ver Vai Vamos ver O que é isso? 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 Genkidama! Vamos matar o primeiro cara aqui... Quem é esse cara aqui? Ah, esse é o Salpi! Nossa, ele já vem assim mano! Nossa, esse ataque de fogo é muito ruimzinho! Vai tomar Meteoro! Acho que acabou o poder dele agora. Então ainda tem. Ah, filho da mãe... Como é que o Kyou... Ataque o Telemundo é um ataque que é muito bom! Que se fosse LP? Aprar Sie... Vem! Não é que se fosse LP, mas o pokilão tem o que você vai ver Que se fosse LP! Ah, não é que se fosse LP? Especial... Guitar Hero Fizemos um objetivo Vamos lá, vamos derrotar o Mitsunarishida agora Genkidama pra fazer aquela limpeza básica Eu não consigo me segurar galera, tem bicho no caminho, Genkidama Tem bicho no caminho, taca-lhe a Genkidama, não tem essa não Eu não consigo me segurar, não tem bicho no caminho Eu não consigo me segurar, não tem bicho no caminho Eu não consigo me segurar, não tem bicho no caminho Eu não consigo me segurar, não tem bicho no caminho Aí, mais um Chaos Origin Vai tomar Essa habilidade do arco é muito roubada, mano É uma das mais roubadas do... Dos itens celestiais que a gente tem no jogo É o arco de Artemis A espada de fogo que a gente usa pra fazer os especiais A chuva é meteoro Tipo esse daqui Tem item que é muito bom Vai tomar especialzão GENKIDAMA GENKIDAMA Eu quero usar GENKIDAMA Me deixa Agir yes no cante E aí tu pet O que é o chão? Tá chato isso aqui. Agora vai morrer. Agora vai morrer. Agora vai morrer. Ué, Mitsunari Ishida não tava aqui, mano. Putz, a gente vai ter que ir atrás do Mitsunari Ishida. Será que a gente consegue derrotar ele em 6 minutos? Ele tá lá em cima, aparentemente. Acho que a gente consegue derrotar ele fácil. A Ina tem especial. Putz, não é ele? Pensei que fosse o Mitsunari Ishida. A gente ainda tem tempo, caso ele apareça agora. Meteorosão. Meteorosão. Não deu nem tempo, mano. Já morreu. Cadê o Mitsunari Ishida, mano? Onde é que ele vai aparecer? Caralho, ele apareceu lá embaixo, galera. Olha os deuses, mano. Beleza, vamos descer. Esse aqui é o Fukushima. Esse aqui a gente conhece já. Droga, não morreu. Não, não morreu. 3 minutos, galera Guitarra O Agakuban de caralho Meteoruzão Morreu Vambora, falta pouco Mano, o Mitsunari Ishida não tá aqui, galera Ou ele vai aparecer depois que a gente derrotar todo mundo Ou o personagem simplesmente não existe no mapa Deixa eu ver aqui, não é possível Putz, ele tá ali embaixo, ó E eu aqui do outro lado, vamos derrotar ele Vamos ir ali embaixo, lutar com ele rapidão, falta pouquinho Esse jogo tem dado umas travadas nas músicas Eu não sei por que tem dado essas travadas Tá estranho Vai morrer pro especial Vai morrer Boa, morreu Ishida Mitsunari já era E aí E aí E aí Especial! Não sei se vai sobrar especial pra derrotar o outro inimigo, né? Tomara que sobe! Tomara que sobe! Vai morrer, Athena! Mano, ele é muito forte, galera! Vai tomar! Meteorosão! Meu Deus! Pronto, derrotamos ela! Mulher chata da porra! Vai morrer dois aqui! Genk Dama! Acabou! Meu Deus do céu, galera! Caramba! Essa missão a gente fez no modo speedrun, né? Foi bem rápida essa missão! Matamos três mil inimigos! GG! Pula, 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 pula tudo! Ruan Gai, esse personagem é foda! Nem sei quem é esse cara! Lumena! Lumena é um personagem que tem três! Tiramos o ar! Tinha um personagem pra derrotar que a gente não derrotou! Maldição! Bom! É isso, galera! Obrigado por terem assistido! Esse foi o Warriors Orochi 3, 4! Será que eu já falei Warriors Orochi 3 finalizando algum vídeo e não me lembro? Comentem aí se vocês se lembram! Vamos desfazer dessas armas aqui! E é isso, galera! Obrigado por terem assistido! Falou! Tchau!